Olá, no programa de hoje vamos falar de literatura e artes visuais. Tem as dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil e também um bate-papo com a pesquisadora Zila Berne sobre seu novo livro. E começamos com artes plásticas. Iberê Camargo faria 100 anos em novembro de 2014. E para marcar esta data, a Fundação que leva o seu nome dá início a uma programação especial com a abertura da exposição Às Horas, o tempo como motivo. É bastante marcante porque ele sai da fase quase informal dos carreteiros da década de 60, dados carreteiros, enfim e começa a fazer uma pintura mais dramática, até mais suja de um certo lado, usando raspagem ou acumulação de tinta e tudo e reintroduzindo a figura humana e fragmentando a tela. Várias imagens que vem de telas de períodos diferentes, como se ele fizesse uma espécie de reanálise de si mesmo, digamos assim. É no início dos anos 80, após uma temporada no Rio de Janeiro, que Iberê Camargo retorna a Porto Alegre. Neste período acontece uma virada em sua arte. Enquanto na década de 70 ele tentava fazer uma coisa, fosse um fluxo contínuo, esse movimento que ocupasse a tela inteira, aqui começa a ter recortes, quadro dentro do quadro, um objeto, sei lá, totem, empilhados de carreteiros, depois uma cara enquadrada, depois uma mão, como se fossem várias coisas de proveniência diferentes, feitas com técnicas diferentes, que sejam se acumulando no quadro. Isso é muito interessante, porque embora ele não estivesse pensando nisso, mas os jovens pintores que começaram a surgir na década de 80 estavam fazendo a mesma coisa. Então, ele é descoberto para esses jovens pintores como um mestre. Obviamente, ele fazia com uma espessura de experiência, de pintura, de vida, enfim, que eles não tinham, eles tinham 20 anos. E foi um momento em que explodiu um pouco esse fenômeno Iberê no Brasil, como é o grande pintor de referência. Em meio a diversos autorretratos, mãos e outras figuras humanas, o pintor tornou-se referência no país. Ele desenhou maravilhosamente bem, isso desde o começo, né? Isso é um ponto de berê que não tem. E esse pensar pelo desenho, não apenas a linha, mas misturar texturas, sempre os desenhos dele são sempre, sei lá, lápis, estabilotone, mais guache, mais caneta esferográfica, mais grafite, tudo misturado, ver o que dava quase pictoricamente, vira o laboratório dele. Às vezes, os desenhos têm uma potência pictórica, uma presença pictórica, e às vezes é uma coisa muito rápida, você lê um desenho que nasce compulsivamente o tempo todo, né? Tivesse sempre com a caneta na mão, e aí força, um pouco deformando as figuras, até criar outras figuras, uma espécie de construção contínua, né? Contínua transformação. Esta é a primeira de uma série de atrações programadas para o centenário de Iberê Camargo. Haverá uma exposição em São Paulo e diversas outras pelo interior do Rio Grande do Sul. As homenagens também incluem o lançamento de um livro e a produção de um documentário sobre vida e obra do artista. Ele continua sendo o elemento de inspiração para todos os artistas que vêm surgindo, mas isso já não tem aquela surpresa que teve na década de 80. Agora, isso é um daqueles que você tem que estudar. É um momento interessante porque é o outro momento de volta à pintura, que estão surgindo pinturas jovens. A pintura é cíclica, né? Desaparece, reaparece, desaparece, reaparece. Agora está reaparecendo. Obviamente, a celebração é mais distante, porque na época, Iberê estava vivo, né? Essas coisas que estava fazendo, ele mesmo estava se revolucionando. Agora, obviamente, não tem mais essa possibilidade. Mas, sem dúvida, é interessante que esse aniversário cai num momento em que a pintura está numa fase internacional de recuperação. E o prêmio Ieave de Incentivo à Produção de Artes Visuais mostra na Casa de Cultura Marquintana obras do coletivo Cine Água. São fotos e vídeos sobre paisagens afetivas. Desacelerar da rotina do dia a dia. Para tanto, o coletivo Cine Água propõe a imersão em paisagens praianas. Ou até mesmo direcionar o olhar para o céu. A maioria dos trabalhos que eu utilizo aqui na exposição, eles têm a ver com essa questão mais física do deslocamento, né? Esses rastros que essa passagem do tempo, a passagem das pessoas, as passagens, por exemplo, a passagem dos aviões, deixam, essas marcas, né? Meu trabalho, na realidade, pra essa exposição foi tentar falar um pouco de memória. E pra isso eu precisei realmente abrir uma caixa de fotografias da minha família e convidei alguns amigos, inclusive, pra fornecerem também algumas fotografias antigas que tinham referência, que fossem referência pra eles. E trabalhei, fiz os trabalhos que foram feitos a partir dessas fotografias antigas, né? Esse conjunto que eu apresento também de fotografias que são aqui todos juntos, são fotografias da minha família, fotografias que eu fiz, em que eu apareço quando era criança, com meus familiares, pai e mãe e tal. Mas eu fotografei, no caso, só as imagens que aparecem no segundo plano, as paisagens, né? Que são paisagens, pra mim, bastante afetivas também. Três ideias importantes nesta mostra do Cine Água. Deslocamentos, efemeridades e as marcas deixadas. Pois esta série acaba reunindo todos esses elementos, reproduzindo um filme negativo. Os meus trabalhos são feitos mesmo com equipamentos analógicos, né? Mas isso é uma coisa que eu não parei de trabalhar com analógico, na realidade. Então, esse trabalho é só uma continuação do que eu venho fazendo já há bastante tempo. Eu apresento, então, alguns trabalhos, aquele conjunto de fotografias que se chama Sei Exatamente Onde Talvez Você Esteja. É um trabalho que parte de uma fotografia antiga, depois é fotografado o negativo dessa fotografia e depois, então, é ampliado. Aliás, passa mais um processo de fotografia pelo negativo e depois esse negativo é fotografado novamente e desse negativo que surge dessa terceira parte do processo é ampliado em papel fotográfico mesmo, mas no processo de minilab, né? Remetendo ao processo inicial da primeira fotografia que foi feita, antiga, né? O Tarcísio e Nicolau, que fica aqui no fundo, né? E ele também trabalha com essa questão mais da linha e também busca essa questão de reforçar esse deslocamento dos surfistas e esse rastro que é deixado pela espuma da onda, por exemplo, nesse processo. Eu busco muito essas questões do meu entorno, do lugar onde eu estou, eu procuro perceber algumas situações que fazem, que são importantes para mim. E agora vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista, Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo ótimo. E hoje você começa falando de um romance clássico. Clássico, exatamente. Por Quem os Sinos Dobram, livro que o Ernest Hemway publicou em 1940. Fez grande sucesso de público e de crítica. A história se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Um americano integrante das brigadas internacionais que lutam ao lado do governo democrático recebe a missão de dinamitar uma ponte. Aí se envolve com uma guerrilheira e surge essa famosa história de amor. O livro, inclusive, neutro gerou um filme clássico, né? Com o Gary Cooper e a Ingrid Bergman. Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemway, relançamento da editora Bertrand Brasil, que está resgatando a obra do autor em novas edições. Pois é, a gente está vendo aqui, inclusive, na orelha do livro, né? Ah, muito bom, é. Essa foto do Hemway, na época, né? Uma foto de época durante a Guerra Civil Espanhola, né? Ele que atuou lá e tal, né? E o legal também é que a coleção está com uma capa super moderna, né? Interessantíssima. Moderna, é. Estão super bonitos os livros da Bertrand para as obras do Hemway. A tradução desse livro é do Luiz Péazê. Olha, e agora do clássico para um livro que fala um pouco de showbiz. Exato, é o livro O Bisbilhoteiro das Galáxias, no lado B da cultura pop do JB Medeiros. Nesse volume da editora Lazuli, o jornalista relata uma série de encontros casuais, ou nem tanto, que ele teve com artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Zé Ramalho, o pessoal do Led Zeppelin, entre outros. Interessante, Newton, é que além dos 50 textos, o JB apresenta também fotos que ele tirou dessas personalidades. A gente vai mostrar aí, né? Esse é um encontro que ele teve na rua com o Bob Dylan. O nome do livro é O Bisbilhoteiro das Galáxias, no lado B da cultura pop do JB Medeiros, da editora Lazuli. Pois é, Dil, lá no início do programa a gente mostrou uma reportagem sobre uma nova exposição a partir do acervo das obras do Iberê Camargo. E agora você traz um livro da coleção Cadernos de Desenho com a obra de Iberê. E não foi combinado, né? Foi coincidência mesmo, né? Livro bem bacana, Cadernos de Desenho do Iberê Camargo, livro da editora Unicamp, organizado pela professora Lígia Eluf. O volume começa com uma introdução a respeito do artista gaúcho e depois o leitor encontra dezenas de desenhos de várias fases do Iberê, desde os estudos anatômicos do começo da carreira até traços realizados na sua maturidade. O livro foi produzido com o auxílio da Fundação Iberê Camargo, aqui de Porto Alegre, e ficou super bacana, né? O problema, né, Newton, foi eles escolherem alguns só dos desenhos, né? São mais de 3 mil desenhos que eles têm ali. Eles tiveram que fazer uma pequena seleção, não ia caber tudo no livro, né? Mas, de qualquer maneira, ficou super bacana, Cadernos de Desenho do Iberê Camargo, livro da editora Unicamp, organizado pela professora Lígia Eluf, Newton, inclusive, a professora destaque do Tons e Letras deste sábado, a partir das 11 da manhã, na FM Cultura. Tons e Letras é o programa que o Luiz Gil apresenta lá na rádio FM Cultura, todos os sábados, sempre às 11 da manhã. Dia, obrigadão pela tua participação aqui, até segunda-feira que vem. E a gente faz um breve intervalo e, na volta, vamos conversar com a pesquisadora Zilaberno sobre seu novo livro, Por uma Estética dos Vestígios Memoriais. E tem também mais dicas de artes visuais, cinema, teatro e música.